A verdade é assim, eu assisti um dia, Douglas, eu não sei qual foi o podcast, e eu dei muita risada no podcast que você foi, eu não vou mais em podcast, eu só fiz um, só que é o podpad, o Igão, que por sinal, acho que todos os podcasts, eu sempre acho que é do Igão, o mítico, que eu acho que os dois são monstruosos, são dois entrevistadores que nasceram para fazer aquilo ali, né? Tanto é que ele trabalhava no McDonald's, o Igão, o mítico eu não sei, eu acho que vendia droga, né? Mas o Igão trabalhava no McDonald's, e que por sinal, o podpad é maravilhoso, maravilhoso. E você deu uma entrevista em relação ao Pato, que foi uma enxurrada de visualizações, e que muita gente também não sabia disso, eu sei o que o Emerson Shake me falou, e aí eu sei o que o Emerson Shake me falou. Você tem isso aí, Cascão? Coloca aí, coloca aí. E eu tava nesse jogo. Pô, conta o Dida. O Dida. O que todo mundo conhece. E que jogaram junto. Fazer uma palhaçada dessa, e aí a bola sai mascada, dá pra perceber. Ô, Latino, dá pra você parar na hora que ele chuta a bola? Que eu percebi agora. Que ano que foi isso? Foi em 13. Ó, agora que eu percebi, depois de quantos anos, ó, a bola sai mascada, ó. A hora que ele bate, ó, pode deixar ele bater. Aí ela já sai mascadinha. Se tem uma outra imagem que dá pra ver melhor, ela saindo mascada. Aí o Dida, ó, agora você vai ver que ela sai mascada, ó. Ele não pega embaixo direitinho, ele pega no meio da bola. Olha lá, viu? Pra parar. Para o lance ali. Agora que eu vi, desde 2013, hein. Ó, parou, bate. Ó, ela sai mascada. Quando ela sai mascada, ela sobe. Tem um buraco ali, eu acho. Tem um buraco ali. E por sinal, ô, Duílio. Só falar uma coisa pra você. Eu tava lendo hoje, não sei o negócio do Curitia aí. Não sei qual o Twitter ou o Instagram do Curitia. Que o Pato tá pedindo pra ir treinar aí. Manda ele treinar no SBT. Fala, lá tem campo, porra. Manda treinar no SBT. No Curitia, não. No SBT. Manda ele treinar no SBT com o Silvio Santos, com o Bozo. Manda ele treinar com a Eliane. Manda treinar com o Luiz Ricardo. Manda treinar lá com o Benjamin Bach. Manda ele treinar lá. No SBT. No Curitia, não, hein. Senão vai estragar o ambiente aí, hein. Escute o que eu tô te falando, hein. Não deixa, hein. Não deixa, hein. Tem aí o que o Douglas, o rapaz do podcast? Douglas, fala pra nós. O que aconteceu? Que é legal você falar isso aí. Porque você tem personalidade igual eu. Não, não. Foi realmente isso, cara. Pô, uma decisão. E aí, chegou no vestiário ali. Deu uma tretinha legal. O Danilo Fernandes queria pegar ele na porrada, na verdade. Porra, o bicho bom. E não deixaram? Tinha que ter deixado, né? Não, não deixaram. O bicho era bom demais, né? O bicho era bom. E o Danilão, na época, tava fazendo apartamento. Falou, pô, essa grana vai ser maneira. Pra comprar os negocinhos, botar em casa. Deixar bonito o armário. O Danilão ganhava um pouquinho. Aí, porra, já tava contando com o bicho. Aí, o Pato deu essa recuada. E o Danilo esperou ele na porta do vestiário. Danilo, goleiro? Goleiro. Pô, meu amigo, gente boa. Danilo, que tem problema na visão. E agora, graças a Deus, tá tudo bem. E aí, eu acho que foi o Maziote que tirou ainda. Mas... O seu terapeuta? É, ele escapou. Escapou de tomar uns tapas. É que, assim, ó. A escolha dele, talvez... Tinha que ter deixado, velho. É, não... Tomar uns tapas na orelha dos pedidos. Uma escolha dessa, numa decisão, é meio complicado, né? Ele pensou... Você tá contra o Grêmio. Pô, contra o Dida, a única coisa que você tem que pensar é dar um canudo na bola. Já é difícil. Já é difícil. Sem ser um canudo. Mas, tenho certeza que ele pensou assim, pô, eu joguei no Inter, vou humilhar aqui. Era o último pênalti, assim, pra ele... Vou dar uma cavada, vou... Foi dar uma cavada, mas assim, cavar no Dida, aí só cavou pra ele, entendeu? E o histórico do Dida não dá, né, cara? Não dá pra cavar com o Dida. Não tem como. Eu já tive alguns problemas na minha carreira de briga, de perder o gol, ou de reclamar com o goleiro, reclamar com o zagueiro, de abrir os braços. Eu tinha mania de abrir os braços e que era errado, porque se abre os braços, o torcedor não vai me xingar. Ele vai xingar quem eu tô prejudicando. E eu aprendi que eu não iria fazer isso. Eu fiz isso com o Mauro. Fiz isso muitas vezes com o Mauro, porque eu era muito irmão e sou irmão do Mauro até hoje, que é o ponto esquerdo da Mauro Van Basten, e que graças a ele, eu deixei de ir duas Copas do Mundo, porque se ele não me levasse pra zona, se eu não levasse isso pra beber, se eu não levasse... Eu queria ficar quietinho, mas o Mauro falou, vamos só um pouquinho. É rapidinho. É rapidinho. Chegava às sete horas da manhã. O ônibus tava saindo e chegava ele, Mauro. Aí, Mauro, você tirou de duas Copas, hein? Duas Copas do Mundo foi culpa sua. Mas não tem problema, Mauro. Ô, Sereto, tem hora que o jogador tem que tomar uns pés do ouvido, não tem? Ah, tinha que tomar. Tinha que ter tomado. O Pato tinha que ser despenado. E parabéns ao Danilo. O Pato tinha que tomar um pé de ouvido nessa... Ele é um moleque, né? O Pato é um moleque. Ali ele acabou a carreira dele no Corinthians. A torcida invadiu depois do CT, né? Depois desse jogo, se eu não me engano. Foi. E ele se escondeu na... Invadiu em tudo que é lugar. Se escondeu na casa... Ali que o Guerreiro saiu do Corinthians. Que ele tomou o pescoção da torcida e foi ali... E o que fizeram pro Guerreiro foi uma das grandes injustiças da torcida do Corinthians. Porque entraram pra pegar o Pato e quem pagou o Pato foi o Guerreiro. Foi verdade mesmo. Porque se eu não me engano, o Pato se escondeu na casa de máquina da piscina. Pra não pegar... O Pato tava no vestiário com a gente. O Pato tava no vestiário no dia que invadiram... Isso, quem tava na casa de máquina era Paulo André, Renato Augusto e Danilo. Danilo, Danilo... Danilo, uma tranquilidade lá dentro, os caras num suadão terrível. Tá vendo? Fica tranquilo, tá tudo certo. Os caras não vão achar nós. Os caras quatro horas dentro, um calor terrível, bicho. E o Danilo naquela paz. Por causa do Pato. Por causa do Pato. Olha só. Na casa de máquina, na piscina, cara. Pô, foi triste. Foi punk. Que isso. É que ninguém sabia. Porque o contrato do Guerreiro era 13 milhões. E o presidente antigo do Corinthians não quis que ele ficasse. E aí o Guerreiro deu uma entrevista que só jogaria no Corinthians. E aí saiu. E o Mário Gobi, que diga-se de passagem, ele disse na entrevista da Rádio Bandeirantes que deram pescoção no Guerreiro. Isso. Por causa de um pênalti batido do Pato, que era pra ser um dos maiores jogadores do mundo. Velocidade, perna esquerda, perna direita, cabeçada. Jogador perfeito. Perfeito. Mas ele não quis jogar. Mas tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Agora, fazer o que ele fez, aí refletiu aonde? O Renato Augusto, o Danilo e o... O Danilão, velho. O Danilo e o Paulo André. Tudo na caixa do Piscina. Do Piscina. Agora, treinar no Corinthians não, hein, né? Se ele quiser treinar no Corinthians, pelo amor de Deus, aí vai ser uma vergonha pro Corinthians, né? O Corinthians não precisa passar essa versão. Tem que ser proibido. O Pato não pode mais entrar no Corinthians nunca mais na vida dele. Não pode. E eu penso assim também. O Pato não pode mais entrar no Corinthians nunca mais na vida dele. O Pato não pode mais entrar no Corinthians nunca mais na vida dele. O Pato não pode mais entrar no Corinthians nunca mais na vida dele. O Pato não pode mais entrar no Corinthians nunca mais na vida dele.